Onde está o Senhor Deus de Elias Pra me ajudar, o Jordão Está diante de mim, eu tenho que atravessar Oh meu Pai, assim clamou Eliseu Toma a capa de Elias, toca nas águas do rio E Deus lhe respondeu Toma a capa de Elias, feriu as águas do rio E Deus lhe respondeu Eliseu passou, no meio do rio Jordão E as águas se dividiram E Deus ouviu sua oração O Senhor Deus de Elias Está aqui nesse lugar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Muitas vezes Em meio a tantas lutas Pensamos assim O Jordão Está em minha frente O que será de mim A resposta De Deus vem logo então Toma a capa de Elias Toca nas águas do rio E atravessa o Jordão Toma a capa de Elias Toma a capa de Elias Toca nas águas do rio E atravessa o Jordão Eliseu passou No meio do rio Jordão E as águas se dividiram E Deus ouviu sua oração E Deus ouviu sua oração O Senhor Deus de Elias Está aqui nesse lugar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar Faça como Eliseu Peça a porção de Deus Pro Jordão atravessar